Eu preciso chamar a Luísa de volta, Luísa Martins, porque o assunto é Corregedoria Nacional de Justiça, uma decisão da Corregedoria, Luísa, apurando prisões por porte de droga. Mesmo depois da decisão do Supremo, o ministro Luís Felipe Salomão determinou um diagnóstico sobre a atuação da polícia militar em vários estados. Por exemplo, Luísa Martins, conta pra gente alguns deles. É o grande mistério, Tainá, ainda não sabemos quais são esses oito estados, mas houve uma informação por parte de uma federação que inclui ali entidades oficiais de militares nos estados de que essa federação fez uma petição ali para a Corregedoria Nacional de Justiça apontando que mesmo após a decisão do Supremo que descriminalizou o porte de drogas, de maconha na verdade, para consumo próprio, né, para uso pessoal, há relatos de que em pelo menos oito estados do Brasil a PM segue prendendo os usuários que são flagrados ali com menos de 40 gramas, que foi a quantidade especificada ali no julgamento do Supremo para diferenciar usuário de traficante e algumas vezes, inclusive, com o uso de algemas. Tem levado essas pessoas para as delegacias em descumprimento à decisão do Supremo que despenalizou, né, tirou as consequências penais do uso de drogas para consumo pessoal. O ministro Luiz Felipe Salomão, ele é o Corregedor Nacional de Justiça, ele deu um despacho ontem pedindo para que o Conselho Nacional de Justiça, na verdade, o Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Sócio-Educativas, faça em 30 dias um diagnóstico sobre a atuação da polícia militar nesses casos em todo o Brasil. Há, segundo essa federação, estados em que está sendo cumprida a decisão do Supremo e em outros, como esses oito que não foram especificados, a gente ainda está atrás de confirmar essas informações, em que isso não está sendo feito, que há prisão dos usuários de droga, inclusive com o uso de algemas e deslocamento para as delegacias. E o ministro Luiz Felipe Salomão, ele disse, olha, diante de uma falta de uniformidade, por assim dizer, na atuação da PM em relação a esses casos, talvez seja o caso de o Conselho Nacional de Justiça regulamentar essa atuação e é por isso que foi pedido esse parecer, esse amplo diagnóstico sobre a atuação da PM em todo o Brasil, para que seja cumprida, contento, a decisão do Supremo Tribunal Federal.